Olá, meus amigos, meus irmãos, deputado estadual Marcelo Dino, eu quero hoje externar minha gratidão primeiramente a Deus, agradecer minha família, minha equipe, agradecer a todas as pessoas que confiam no nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho. Fim desse ano de 2023, vem em 2024. E antes disso, nós temos o Natal. Eu quero aqui desejar um Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Ano Novo e que Deus esteja derramando chuva de bênção na sua vida e na vida da sua família. Em 2024, muita saúde, paz e prosperidade.